Olá, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita aqui pelo Prozebem TV, o pronto-socorro espiritual Bezerra de Menezes, em Aracaju, Sergipe. Então, já que nós paramos um pouquinho as nossas atividades para refletir sobre a nossa espiritualidade aplicado no nosso dia a dia, aqui com o livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco Aproveite esse momento e se você não é inscrito ainda no canal do TV Prozebem, inscreva-se Ative o sininho para que você seja avisado das nossas programas, das nossos conteúdos novos E também compartilhe, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, seus amados E assim, nosso canal cada vez chega a mais e mais pessoas Então, nesse momento, eu te convido a estar aqui, presente, nesse momento, deixando suas preocupações de lado E com a mente mais tranquila, vamos começar com essa mensagem de Joana de Ângeles Que fala sobre a irritação Você costuma ficar irritado? Ou esporadicamente alguma coisa ou algumas coisas te deixam irritados? Alguns, algumas pessoas, alguns acontecimentos favorecem para que você fique mais irritado no seu dia a dia? Em que momentos nós deixamos a irritação tomar conta? Sim, porque ela existe e vai surgir Mas qual o comportamento que a gente adota quando ficamos irritados com alguma coisa? Joana comenta no texto Ao sair do lar, defrontas os problemas da condução e do trânsito Na busca da tua oficina de trabalho Transportes abarrotados, pessoas rudes, multidões apressadas Violência pela disputa de lugares, ruas e avenidas movimentadas Tá aí um motivo para que às vezes a nossa irritação surja Quando estamos apressados e temos que enfrentar uma condução difícil Para chegar ao nosso destino, ao nosso trabalho, ao nosso compromisso E às vezes nós nos atrasamos Ou às vezes nós não estamos com paciência Para tolerar o caminho do nosso destino E aí ela continua dizendo Se chove, emperra o trânsito e as dificuldades se ampliam Se faz sol, o calor, mal-estar e as reclamações promovem aborrecimento Se dispões de veículo próprio Não te podes mover conforme gostarias Pelas vias de acesso em congestionamento crescente E por aí vai Nossa tolerância, nossa paciência vai diminuindo a cada momento Porém, como Joana diz Todos têm que chegar a tempo O relógio não para Os que se atrasaram Pretendem recuperar os minutos perdidos E atropelam os que estão ao lado ou à frente A irritação chega e se instala Perturbando-te e levando-te a competir também com os agressivos As buzinas produzem bulha Os semáforos te interrompem a marcha E tudo parece estar contra os teus propósitos É exatamente aqueles dias que parece que tem algo nos atrapalhando Nos enrolando Para que a gente não chegue ou não cumpra com os nossos compromissos De acordo com o que a gente se comprometeu E isso começa a deixar aquela névoazinha dentro de nós Da amargura, da frustração Por estar enfrentando um dia mais difícil Aí, Joana coloca que é nesse momento Que nós precisamos tomar as rédeas da nossa própria situação E agirmos em favor da nossa tranquilidade Da nossa paz Da nossa harmonia Para que as coisas possam fluir Aí ela diz Mantenha calma Amanhã proponte a sair de casa mais cedo A tranquilidade de todo dia Merece o teu investimento de alguns minutos E não é uma verdade Jesus Quando estava no barco com os discípulos Todos se desesperaram E ele estava calmo Tranquilo Pacífico Porque ele tinha confiança Porque ele tinha fé Porque ele sabia Que tudo ia dar certo E às vezes Nós perdemos Toda a alegria De um dia inteiro Por alguns momentos Por alguma situação Por alguns minutos De intranquilidade E nos deixamos levar E às vezes até dizemos Estraguei o meu dia Hoje o meu dia estragou Eu tinha um amigo Que quando era pela manhã E nos encontrávamos E costumava dar bom dia Ele dizia Bom dia pra quem? Só se for pra você Porque eu tenho esse problema Aquele problema Tá chovendo Porque não sei o que E assim é a relação De coisas desagradáveis Que ele percebia no seu dia Ele não conseguia perceber As coisas boas Que aconteciam Porque as pequenas coisas Ruins Lhe tiravam do sério Ele não percebia Que ao receber um bom dia A pessoa não queria participar Daquele dia negativo Mas sim ajudá-lo A transformar Num dia bom Num dia melhor Por isso que Joana diz Não territes Portanto Evitando os perigos da ira Que instala Desequilíbrios graves E que podes evitar Não só podemos evitar Como se não os evitarmos Poderemos ficar dias e dias Arrependidos Das atitudes que nós tomamos Ou então Magoar Ferir Aqueles que convivem Conosco Sem motivo Suficientemente Grande para isso Quando poderíamos relevar E trazer para o nosso dia Alegria Descontração Felicidade Existe um livro Que diz Não leve a vida Tão a sério Porque às vezes Nesse sentimento De seriedade A gente não consegue Relaxar Diante da vida Queremos que tudo Seja perfeito Queremos que tudo Esteja de acordo Queremos que as coisas Sejam exatamente Como a gente planejou Mas a vida Não é assim Não foi para isso Que nós encarnamos E reencarnamos Nós estamos vivendo No mundo Provas Expiações Testes Para que nós possamos Colocar em prática As nossas habilidades A nossa inteligência E não só a inteligência humana Mas a inteligência espiritual Que faz com que nós percebamos Que estamos vivendo Uma vida espiritual Mas tendo Experiências Materiais Aqui na carne Porque são essas Experiências Que realmente Nos testam Se já estamos Num grau De conhecimento Para poder evoluir Para mundos melhores E isso me faz lembrar No Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo 9 Bem-aventurados Os Prandos E Pacíficos Quando lá em Mateus Ele conta Que Jesus disse Que Os Bem-aventurados Pacíficos Serão chamados Filhos de Deus E ele ainda diz Sabéis que foi dito Aos antigos Não matareis A quem quer que mate Merecerá a condenação Pelo juízo Eu, porém, vos digo Que quem quer Que se puser em cólera Contra seu irmão Merecerá ser condenado No juízo Que aquele que disser A seu irmão Raca Merecerá ser condenado Pelo conselho E que aquele que disser És louco Merecerá Ser condenado Ao fogo do inferno Então Kardec explica Que Jesus quis dizer Com essas máximas Que a abrandura A mansuetude A moderação A afabilidade E a paciência São leis Eternas Leis de Deus Que condenam Em consequência A violência A cólera E qualquer expressão Descortês Que alguém Possa usar Com qualquer Um De seus semelhantes Porque Raca Significava Uma expressão De desdém Com relação Ao outro E isso Não é agradável A Deus Quando Jesus Diz Bem-aventurados Os que são Brandos Porque possuirão A terra Ele está Recomendando A todos nós Que Renunciemos Aos nossos Pendores De cólera De raiva Para poder Tratar O outro Bem Para poder Estar em paz Porque enquanto Aguardamos Os bens Do céu Nós temos Necessidade De viver Aqui na terra De compartilhar Os bens Da terra Deste planeta Mas nós não devemos Dar a estes O nosso maior Olhar De importância Sim Devemos cuidar Dos bens Da terra De tudo que nós temos Enquanto estamos aqui Lembrando Que é um empréstimo De Deus Que nos deu Enquanto estamos aqui Mas Estamos nessa condição Porque é uma necessidade Da nossa lei De progresso Da lei De progresso Em nós E a promessa De Jesus Para ajudar Esse mundo A ser um mundo Ditoso Afastando Os pendores Do mal Então Que possamos Lembrar Que o que mais vale É a nossa paz É a nossa tranquilidade É a nossa serenidade Diante Das adversidades Das adversidades Do mar Da vida Vamos orar Senhor Deus Maravilhoso Criador Pai de todos nós Como é bom Participar Desse mundo E de toda A tua criação Nós somos Seus filhos Amados E como tal Merecemos Participar Do desenvolvimento Do planeta terra Assim como Do nosso Mas para isso Senhor Ajuda-nos A olhar Com olhos De bondade De amor E de pureza Para o mundo Para o outro Para nós mesmos A sermos Calmos Tranquilos Porque temos Confiança E fé E fé No futuro Porque somos Teus filhos Amados Porque tu Não deixa Sequer um fio De cabelo Da nossa cabeça Cair Sem o vosso Consentimento Que a sua Permissão Que a sua permissão Diante das Adversidades E dos sofrimentos Que recebemos É para o nosso Bem E uma necessidade Que nós Mesmos Provocamos Com nossos Atos Com as nossas Escolhas Do passado Por isso Hoje Colhemos Tanta Adversidade E entendemos Senhor Que somos Nós Que podemos Mudar E melhorar O nosso futuro Que as energias Do alto Juntamente Com o apoio Da espiritualidade Amiga Que presente Cheguem até nós Nos envolvam Nos libertando Dos miasmas Negativos E negadores Que nós Mesmos Criamos E colocamos A nossa volta Renovando As nossas Energias A nossa Psicosfera O nosso Ar Com muita Paz Com muito Amor Com muita Tranquilidade Que essas Energias Penetrem Através Dos nossos Chakras Na cor Dourada Percorrendo Nosso organismo Físico E o nosso Perispírito E nos Trazendo Cura Lembrando Lembrando Aqui Da proposta De Jesus Que a Cura Também Está Aliada A nossa Disposição De Renovação De Autodescobrimento De Autoconhecimento E de Reforma Íntima Porque a Reforma Exige Que nós Olhemos Cada Lugarzinho Da nossa Morada Interior E lá Onde tem Algo Que precisa Ser curado Ali Merece Nossa Atenção Nosso Carinho Nosso Olhar Nosso Respeito Que possamos Olhar Para os Nossos Lados De Orgulho De Egoísmo De Insatisfação E Possamos Ver Que Nós Podemos Nos Curar Lembrando De Tudo Que Temos De Bom De Tudo Que Construímos De Bom E Que Faz Parte Do Nosso Ser Hoje Te Agradecemos Senhor Pelo Nosso Passado Pelos Nossos Antepassados Que Nos Ajudaram A Estar Aqui Hoje Como Estamos Percebendo Te Dentro De Nós Que A Paz E A 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 De Viver Estejam Presentes Hoje Amanhã E Sempre Que Assim Seja Gratidão Obrigada E até A Próxima